Atenção pessoal, vamos ficar atentos na conjuntura para ver as tarefas do povo no pós-carnaval. Aliás, o carnaval mais politizado da história do Brasil. Primeiro, parabenizar a Portela, que mostrou o crime de Mariana. Não vamos esquecer Mariana, foi crime da Vale, da Samarco e da BHP Billington, a maior mineradora do mundo. E também foi o carnaval do Fora Temer, pelo Brasil afora. Terminado o carnaval, as classes dominantes voltam agora à tona para tentar disfarçar o momento político. Sabendo que há uma revolta que cresce no Brasil contra o governo Temer, porque quer retirar direitos, está entregando a Petrobras, está acabando com as vitórias que os movimentos sociais e o povo conquistou na era Lula e Dilma. Agora, volta do carnaval, numa verdadeira quinta-feira de cinzas, o STF pauta um golpe em Minas Gerais do governador Fernando Pimentel. A presidenta do STF não conseguiu disfarçar a vontade de fazer com que esse golpe vingasse. Por enquanto deu errado, mas só vai dar errado mesmo com o povo nas ruas. Por outro lado, o TSE, com o mesmo ministro, Hermann Benjamin, que persegue o Pimentel, agora passaram a perseguir Dilma Rousseff novamente, mas certamente isso esbarra em Aécio Neves. Esqueceram de combinar o jogo com o vice-presidente da Odebrecht, que colocou claramente, mais uma vez, que Aécio Neves recebeu propina, e uma dessas propinas, uma parte dela, era para o filho Dimas Toledo, que é aquele da lista de Fulano, que eu já denuncio há anos, que mostra que Aécio Neves realmente tem rabo preso com Dimas Toledo e com as falcatruas de Fulano. Agora parece que a blindagem vai acabar. Mas olha, só tem um jeito de nós terminarmos com essa suruba geral que este governo do Temer golpista com o PSDB está fazendo no Brasil. É povo na rua. Então, atenção, dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Vamos com as companheiras lotar as ruas de todo o Brasil. Dia 15 é greve geral das professoras, dos trabalhadores de educação, e vamos agregar a eles uma greve geral no país. E 31 de março tem outro ato, que é para denunciar regimes autoritários, o que foi a ditadura militar e, quem sabe, julgar uma pá de cal no governo Temer. Depende de nós. Todas as ruas, um grande abraço.